olhos e presas de cobra é caro o selo amaldiçoado do clã e no maqui amigos são incríveis mesmo e você você eu quero ela ainda mais eu vou acabar com você a ralé não deve ser mais páreo pra você terei que destruí-la pessoalmente o 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